Para uns, crueldade. Para outros, diversão. É mais do que uma festa, é um sentimento em que acreditamos. Para nós, esta noite é especial. Esperamos o ano todo para que chegasse. É uma noite mágica, que não acontece todos os dias. Para quem é daqui, é o evento mais empolgante que pode acontecer. Há cerca de 100 quilômetros de Madrid, a pequena cidade de São Bartolomé de Pinhares é palco há pelo menos três séculos de um festival que acontece todos os anos na véspera do dia de Santo Antão do Deserto, considerado um dos protetores dos animais. Este ritual é para purificar os bichos. Eles são abençoados e curados. Antes, havia um monte de criadores por aqui. Eram vários grupos. Acendemos o fogo por causa da fumaça, que purifica de acordo com a tradição. O cavalo anda no fogo por conta própria. Se não quiser, não entra. Ninguém obriga. Um argumento que não convence a todos. As cenas são alvos de fortes críticas de defensores dos animais.